Fala galera que curta o canal tesouros e pedras preciosas Vamos falar um pouco sobre o tesouro aí galera Vamos falar sobre o tesouro da trindade Uma grande salada que foi feita entre piratas Tesouro pirata, tesouro dos incas E espanhóis aí galera Olha só, no meu ponto de vista Esse tesouro, desse mapa aqui Está em Santa Catarina aí galera Tesouro Inca Ou trazido pelos próprios incas Ou trazido pelos espanhóis aí galera Mas, esse mapa aqui, tesouro da trindade O que nós temos que levar em consideração É a parte antiga do mapa, olha só A parte, esse desenho aqui do mapa Esses triângulos aqui Com certeza é alguém que tentou calcular Calcular o ponto, os pontos do tesouro Mas o mapa de quem escondeu o tesouro é esse mapa antigo aqui pessoal Olha só Quem fez, deixou com certeza essa escrita aqui E essa aqui Com certeza esse mapa que é nas mãos de piratas E depois os piratas e outras pessoas tentaram desvendar o mapa E fizeram esses cálculos Esses cálculos, esses triângulos aqui Olha só Para começar, para começar o erro aqui G-Bai A Grande Bahia foi pesquisado Os caçadores de tesouros pesquisaram E chegaram à conclusão que a Grande Bahia Com todos esses triângulos e tal Mas vamos ver melhor aqui pessoal G-Bai Ou G-Rai G-Rai Com R Não com B Vamos ver o que significa aí pessoal Rai Ou Raio Se nós colocarmos o G Que pode ser raio do tesouro Ali, a distância Se nós colocarmos o G Cinzento aí pessoal G-Rai Cinzento Pode ser uma pedra cinzento Ou Pode ser a neblina Um local com muita neblina E um local cinzento Um ouro Uma montanha Cinzento Por que esse tesouro não foi encontrado até hoje pessoal Vamos pensar Vamos pensar Por que não foi encontrado o tesouro da Trindade Não foi encontrado até hoje O ouro inca Pois bem Foi procurado numa ilha chamada Trindade Ou foi procurado em outra ilha Mas Olha só galera Olha só pessoal Vamos pensar uma coisa Os incas Fugiram Ou os espanhóis foram e roubar o tesouro E voltaram pela mata Eles Caminhavam pelo caminho do Preaberu Eles foram pelo caminho do Preaberu Até lá e voltaram Eles não voltaram pelo mar Eles voltaram pela mata Ou No caso dos incas Terem fugido com o tesouro Eles voltaram pela mata Tá Todo mundo Diz que esse aqui é o mar Esse aqui é a ilha Eu acho que esse aqui está errado Sabe por que galera Olha só Uma Duas Três Montanhas Uma Duas Três Montanhas Praticamente sem fila errada Dependendo do ângulo que você olha Elas formam um triângulo Por isso O O tesouro da Trindade Ou Ou Por outro ângulo Elas formam uma linha reta Depende de qual local que você Olha o tesouro Quem desenhou Esse tesouro Estava em uma montanha Aqui Estava em um morro Olhando para outro Para os três morros As três montanhas O tesouro foi escondido Na montanha do meio Esse mapa Aqui É o desenho da montanha Aqui Aqui são as laterais Da montanha É onde está o tesouro Na montanha do meio Aqui é o ponto Da onde foi Da onde o A pessoa Que desenhou o mapa Viu Que estavam escondendo o tesouro Ou o próprio Que escondeu o tesouro Olhando para cá E olhando a montanha Gerai Cinzento Cinzento Ou Rai Exatamente o local Onde está o tesouro Tem uma flecha aqui Escrita o tesouro Uma Duas Três Montanha Na terceira montanha Tem outras Anotações Aqui Tem um canal Aqui Um rio Um canal Como vai ter um canal No mar Tem que ser na terra Terra firme Essa montanha Está em Santa Catarina Pode estar em Santa Catarina Na floresta Ainda Floresta Virgem E Com certeza No caminho Do Preabiru Seguindo o caminho Do Preabiru Essa é a minha teoria Aí pessoal Teoria do tesouro Da trindade Com certeza Esse mapa Passou por Muitas pessoas Que fizeram Anotações Fizeram os triângulos Fizeram os cálculos Por acharem Que estava em uma ilha Fizeram os cálculos Foram calculando Aqui pessoal O tesouro Foi escondido Em dois Dois pontos Foi escondido Em uma montanha E foi escondido Em uma cascata Aí então está pessoal Não esqueça de compartilhar Comentar Deixe seus comentários Dessa nova versão Do tesouro Da trindade Depois a procura Em Ilha Bela Procura na Ilha da Trindade Essa nova versão Que o tesouro está Aí inteira Aí pessoal Muitas pistas Indicam o tesouro Brevo Vou fazer mais vídeos E contar mais Umas histórias aí Umas coisas Que eu descobri Pesquisei Outras coisas Descobri por acaso E olha só Três montanhas Três montanhas Três montanhas De pedra cinzentas Ou montanhas De pedra cinzentas De breve Breve mais vídeos Aí galera Comenta Compartilhe Deixe o comentário O que você achou Do vídeo Deixe seu comentário Aí para ver Se concorda Com a teoria Nova teoria Do tesouro da trindade Que está Em Santa Catarina Aí galera Nas montanhas Do estado De Santa Catarina Escondido aí Uma parte Na montanha E outra parte Em uma cachoeira Três metros À esquerda Se inscreve no canal Galera Tesouros e pedras Preciosas Valeu Um grande abraço E até mais